Bom, rapaziada, esses 16 milhões de reais de Léo Pelé, eu tenho convicção que o que a 777 fez foi um erro. Posso ser que dê certo, é futebol, o cara pode jogar pra cacete, mas assim, o moleque de 26 anos já, nos últimos 5 anos, não performou bem, pra mim é uma insanidade mental. Agora, os mesmos 16 milhões, já pra alentar isso aqui é o Mercadão da Bola do Bahia, tá? Eu vou colocar alguns melhores momentos do atacante que o Bahia está procurando aí no Mercadão da Bola, jogou as últimas temporadas aí no Rosário Central, e a proposta é a mesma, 16 milhões de reais, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns detalhes aí, tá, rapaziada? E pra finalizar, a gente também vai falar sobre uma contratação que, segundo o Portal, já tá tudo acertado entre o Vasco e o Luca Orelhano. Esse aí, pelo que eu vi do DVD, é um bom jogador, tá? Pelo que eu vi do DVD, o DVD às vezes engana, tá? Só um destaque rápido, se você pesquisasse ali, 2017, 2016, o DVD de Reinaldo Lênis, que jogou lá na Argentina, você ia ficar encantado, você ia se encantar, você pensava, porra, esse cara aqui vai chegar no esporte e vai deitar e rolar. Meu irmão, ele acabou sendo uma peça horrorosa aqui no esporte, começou até bem e tal, fez um gol em clássico, mas depois se apagou. Mas, enfim, mais o início do vídeo vai ser pra falar sobre Wagner Love, tá, rapaziada? Ele deu uma entrevista aí no Grupo Globo, ontem, ou foi antes de ontem, num jogo Beneficiente, aí que tá tendo essas peladas de final de ano, ele falou a respeito da permanência dele no esporte, como é que tá aí a situação atual, de fato, se vai renovar, não vai renovar. Vou dar play aqui no vídeo e volto já já, pra gente detalhar alguns valores também, tá, rapaziada? Vamos embora. Ó, vou deixar só a imagem porque eu não posso colocar o vídeo, já que pertence ao Grupo Globo, tá? Deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações também. Tamo junto. Que bola. Você voltou pro Brasil esse ano, defendeu o esporte pro 2023. Segue na Ilha do Retiro? Provavelmente sim, já tem, assim, a gente, já tem tudo muito bem encaminhado. Tava aguardando as eleições acabarem aí pra definir, né, porque a diretoria que tava, que me contratou durante esse ano de 2022, eu disse que se eles continuassem, tinha muitas chances de eu continuar no esporte, então tudo tá encaminhando pra que eu continue no esporte em 2023. Bom, rapaziada, tá aí Wagner Love falando que tá tudo muito bem encaminhado pra continuar em 2023. Só pra passar rápido a questão dos valores, tá? A tendência é que ele continue a receber próximo de 200 mil reais por mês, tá? Ele e Fabinho, quem postou isso até agora há pouco, foi Caixa Preta, oficial do esporte, que coloca algumas informações lá no Twitter sobre o esporte. E de fato, não é nenhuma informação assim, bomba, que aumentou muito o salário de Wagner Love. Não, quando ele chegou já era pra receber algo em torno disso mesmo. Wagner Love não é um jogador barato de 50 mil reais por mês. É um jogador hoje que, de fato, pelo fator idade, chega pra um valor ali na casa dos 160, 170, dos 150 aos 200 mil reais. Essa é a faixa. Eu acho que vale sim correr esse risco em renovar com o Wagner Love e pagar esse valor. É um cara que eu acho que pode ajudar muito na Série B, sim, né? Espero que consiga jogar bem e agregar bastante aí nessa temporada, tá? Comenta aí se tu acha ruim ou não. Eu acho que vale o risco, tá? Eu prefiro pagar 170 a Wagner Love do que apostar dois jogadores que a gente não conhece muito bem, tá ligado? Wagner Love é um pouco mais de certeza que vai performar na próxima Série B, tá? Bom, nos próximos dias vai sair o banner Wagner Love oficializado no esporte até o final da próxima temporada. Bom, agora vamos falar aí dos 16 milhões, os famosos 16 milhões de reais em Léo Pelé. Porque eu já coloquei esse link pra gente colocar o nível de contratação. Quando você contrata Léo Pelé por 16 milhões de reais, você não tá contratando uma aposta não, gente. 26 anos de idade. 26 anos de idade. Não é aposta. Nas últimas cinco temporadas, uma temporada de nota 5 pra baixo. Não é aposta. É uma contratação ruim, torrando e jogando o dinheiro pra cima e queimando o dinheiro no lixo. Essa é que é a verdade. Ontem eu postei o vídeo, mais de 300 comentários. Você não pode falar mal e vá cuidar do seu... Não, posso sim. Se tem algo de errado, eu tenho que falar mal sim. Se tem algo de certo, eu venho aqui e falo, porra, foi bom. Ou então, pô, essa aposta aqui foi interessante. Se contratou errado, irmão, é pau, é descer a lenha mesmo. É assim que funciona. No esporte, funciona exatamente da mesma forma. Contratou mal, descer a lenha também. Não tem pra onde, meu irmão. Tem que tratar todo mundo igual. Então, assim, esses 16 milhões é loucura, tá? E aí, já pra linkar um pouco mais sobre a negociação. Os valores, curiosamente, foram os mesmos, tá? Só que, óbvio, agora é Group City, né? Inclusive, como o próprio Belitani falou, a gente não vai torrar milhões e milhões e gastar, e gastar, e gastar. Não, a gente quer ser muito assertivo nas contratações. Contratação com bom planejamento, com uma boa equipe de análise de mercado, de desempenho de jogadores. A gente quer torrar, torrar, a gente quer gastar 20, 30, 40 milhões, hipoteticamente. E ser assertivo nesses 20, 30, 40 milhões, 10 aqui, 5 aqui, 8 ali, 3 aqui. Beleza, agora, o que o Vasco fez foi literalmente jogar dinheiro no lixo, pagando 16 milhões por Léo Pelé, tá? Só pra complementar e passar essa régua. Agora, sobre o centroavante que o Bahia tá buscando no mercado, segundo a imprensa argentina, o Bahia ofereceu 16 milhões de reais por Alejo Vélez, atacante do Rosário Central, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns números, e também os melhores momentos de Alejo Vélez no Rosário Central, tá? Primeiro, só pra traçar alguns pontos de comparação, um destaque rápido aí pra ele, pra quem não sabe, 19 anos de idade. Na última temporada, no Campeonato Argentino, participou aí de 26 jogos e fez apenas 6 gols. Não é um número muito bom, mas é aquilo, tem 19 anos de idade. É um moleque e é promessa e é jovem, é joia do Rosário Central. Então, você olha pra esses 16 milhões com mais carinho, pelo fator idade. O Bahia tá comprando potencial, tá comprando idade, de fato. Bom, só pra traçar alguns parâmetros aqui, alguns comparativos, tá? Se você analisar aqui o Campeonato Argentino, você vê vários atacantes aqui. O artilheiro foi com 19 gols. O Matheus Eretegui nem com esse jogador, tá? Vamos ver se é sério. Cristaldo, 14 gols. Enzo Copete, 11 gols. Adam Barreiro, 10 gols e por aí vai. Borra, ex-Palmeiras, ex-Grêmio, 9 gols. Enfim, vou descendo aqui. Ramo Abla, 8 gols. Ramo Abla, que horroroso aqui no Cruzeiro. Começou até bem e tal, mas depois se apagou demais. E aí, se a gente descer lá embaixo, a gente vê na 17ª colocação, o Alejo Vélez com 6 gols marcados. Então, é um cara que não tem grandes números, mas dá pra se entender. O Rosário Central foi o 20º colocado aí no Campeonato Argentino. Então, é natural. Moleque, 19 anos de idade e tal, assumiu a titularidade e conseguiu fazer os golzinhos ali. Não é de tanta loucura, não. 16 milhões é numa promessa aí do futebol argentino, tá? Eu vou agora compartilhar alguns melhores momentos de Alejo Vélez no Rosário Central, tá, rapaziada? E dar cumprimento a algumas informações também. Ó, entela aí pra vocês os melhores momentos de Alejo Vélez. Cretos aí pra o EM Produções, tá? Ó, eu nem sei se vou falar muita coisa aqui, mas ó, 19 anos e 87 de altura, centro avante, tá? Finaliza aí com o pé direito. Jogo alto, uma temporada no Rosário Central. Enquanto o vídeo dele vai rolando aí no fundo, eu vou comentar a respeito da informação aqui, tá? O Bahia está disposto a pagar 16 milhões e não é por 100%. É por 85% dos direitos econômicos do atacante Alejo Vélez, tá? Ó, entela aí pra vocês os melhores momentos, sofrendo um penaltinho aí. Bom domínio de bola, finalizando no ângulo de primeira. Esse aí foi o golaço, tá? Ó. Peito, chuva. Ângulo, meu velho. Aí foi golaço, aí foi pintura. Mostrou velocidade de raciocínio. Aí, aquele bom e velho oportunismo dentro da grande área. Pequena área já, né? Contra o River Plate no Mano Internacional de Nunes. Mais um bom e velho oportunismo aí. Golzinho de cabeça de lei. Nada de espetacular até agora, né? Só aquele gol, que ele mata no peito, dá de valer. Aquilo foi espetacular, foi sensacional. O resto são gols com oportunismo aí dentro da grande área, né? Recebendo passos e são gols bem fáceis, inclusive. Até agora não tem... Só tem aquele primeiro lance de extraordinário, né? Ó. Essa cabeça daí foi show. De longe e tal, de costas e tal. Golaço. Mais um gol aí de centroavante, carrinho, bom posicionamento dentro da grande área. Centroavante nada, tem que fazer isso aí, né? Ó. Tribando o goleiro agora, com frieza. Jogo fora de casa. Enfim, é isso, velho. 16 milhões. Você apostando no moleque de 19 anos, que nessa última temporada fez 6 gols em 20 jogos de titular que ele teve, no Totafora é o 26. É algo que você fala, porra, tem algum sentido nisso aqui. Eu não estou falando que ele vai ser o novo Ronaldo Fenômeno, no caso pra gente, não, o novo Diego Milito. Não, não estou falando isso. Só estou falando que é mais factível você apostar em 16 milhões no moleque desse do que em Lepelé, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, agora vamos passar pro Vasco, rapaziada. Meia atacante, Luca Aureliano, vai assinar com o Vasco até 2026, tá? Só pra eu passar aqui a questão dos valores e também um pouco da análise dos jogadores. Já vou soltar em tela os vídeos dele dos melhores momentos. Gente, extrema habilidade, finaliza muito bem dentro da grande área, como a gente vai ver daqui a pouco. Me chamou a atenção. Quando você vê o DVD dele, você se encanta, tá? Você acha que é o novo Messi. Ele tem um estilo de jogo, pra mim, um pouco parecido até com o de Maria. Tem bons dribles ali, boa improvisação dos dribles, inclusive, e tal. Me chamou a atenção. Pelo DVD me agrada demais. É um cara que dribla com muita facilidade, ó. Tem tartadinha de lei. E essa aqui, ó. Canetinha. Oi. É um cara que tem muita inteligência dentro da grande área. Pode ser um cara muito importante, aí sim, de fato, pro Vasco, pra disputar a próxima Série A. Aí sim, vale a aposta. Vale a tética se você pagar 16 milhões, 20 milhões de reais. Aí sim, pô. Uma contratação de uma joia de um outro clube, do velho Sarsfield, no caso, ele tem 22 anos de idade. 1,70 de altura. Aí você fica um pouco mais calado, engole um pouco mais. Olha, o DVD do cara é recheado de coisas boas, tá? Você vê muitos golaços aí, travessão e desce, chutando no ângulo e tal. Tem gol que ele dribla 2, 3 e finaliza no ângulo. Ele sem muitos ângulos. Ó, ó. Saca esse aí. Vem? Já foi. Dribble de corpo. Ó, mais um. Chuva. Golaço, velho. Não driblou 2, 3, né? Exagerei um pouco. Mas assim, o DVD dele encanta, tá? Quando você vê, você fala, porra, esse moleque aqui no Brasil vai deitar e rolar. E aparentemente ele pode jogar muita bola, de fato mesmo. Pelo que ele fez aí no Vélez Sarsfield, do DVD dele, encanta demais, tá? Dá pra perceber que o cara tem muita qualidade técnica. Dribbla como poucos, de fato. Ó, essa finalização aí dele. Essa finalização lembrou a de Anthony, tá? Lembrou o chute de Anthony aí com a camisa da seleção. Não na Copa do Mundo, né? Até porque ele não fez nenhum gol. Mas nos Amistose, Copa América e por aí, velho. Tem qualidade, velho. Tem qualidade. E pra finalizar, meu velho, saca aí essa pintura. Finalização de longe, pancadão no ângulo. Ele fazendo o golaço aí. Pra encerrar o DVD dele aí no Vélez Sarsfield, tá? O que se especula é algo na casa dos 21 milhões de reais inicialmente. Que o Vasco tá pra adquirir os direitos econômicos dele. Mas depois, dependendo com a situação dele, o desempenho da performance. Esse valor pode subir pra 31 milhões de reais. E o Vasco chegar a adquirir ali 85% dos direitos econômicos do jogador, tá rapaziada? Só pra não colocar só os pontos positivos. Vamos pra alguns pontos negativos rapidamente, tá? Novamente, só pra dar um destaque. Seria 21 milhões de reais, 60%. Inicialmente é isso que o Vasco vai gastar. E depois desses 21 milhões de reais, os 60% dos direitos econômicos do atleta. 2 milhões de dólares, o que dá 10 milhões de reais. Só serão pagos para mais 25% do ponta direita, caso os objetivos sejam cumpridos, tá? Então, tem essa questão aí das metas e tal. Bom, só um destaque rápido aos números, tá? Os números não são nada de encantadores. 22 jogos, um gol e uma assistência. É um número muito baixo. Extremamente baixo, inclusive. Agora, retendo pra temporada 2021, também não são números encantadores. 24 jogos, dois gols e só. Então, assim, não é nenhum número espetacular. Tem que evoluir essa questão aí dos números dele. Bom, é isso. Aguardar. Aí, sim, vale um pouco mais o investimento. Você gastar 15, 20, 25 milhões de reais. Bom, vamos ver. Tamo junto aí. Deixa o like, comenta o que é que tu acha. Teve essa notificação. Estudo de todos. Aquele abraço. E é nóis. E valeu.